O desfile cívico-militar abriu o dia de comemoração aos 116 anos de Anápolis. Era por volta das 6 da manhã quando o público começou a chegar. Em questão de minutos, as arquibancadas ficaram lotadas. Diferente dos últimos anos, o desfile aconteceu na Avenida Brasil. Eu perguntei à equipe, olha, por que de mudar de local? E eles me convenceram quando eles falaram, o prefeito, nós vamos dar mais conforto para as pessoas que desfilam e para as pessoas que vêm assistir. Falei, então não precisa falar mais nada, se é para melhorar a população anapolina, então pode fazer que tem o meu respaldo e está sendo esse sucesso que vocês estão vendo. A Força Aérea Brasileira abriu o desfile. Mais de 200 militares desfilaram. Um dos momentos mais aguardados era a passagem dos novos caças da base aérea de Anápolis, que passaram baixinho, a mais de 400 quilômetros por hora. Já há alguns anos também não trazíamos as aeronaves, e hoje nós conseguimos trazer dois gripens, né, que fizeram aí as passagens. O público adorou, então foi muito legal, muito bom ver de novo os caças sobrevoando a cidade de Anápolis. Militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar também participaram do evento. A PM trouxe até um helicóptero do Graer, que chamou a atenção. Eu percebi o helicóptero andando de lado, eu pensei, olha o helicóptero, mas com um jeton. Além dos militares da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, bilhares de alunos de várias escolas aqui de Anápolis também participaram do desfile. Esses alunos nossos são tão diferentes que as férias deles acabam hoje, né, retornariam amanhã. E eles estão desde o dia 27 em treinamentos nas suas escolas para poder participar desse momento tão bonito. Hoje tivemos aqui aproximadamente 3.500 alunos das nossas quatro unidades e que abrilhantou e muito o desfile cívico-militar do município de Anápolis. Dona Cleonice já desfilou por muitos anos. Hoje ela veio só para assistir. Eu participo também do desfile sempre pelo CCI do idoso, né, de Anápolis e participava também da escola de música. Anápolis é hoje a terceira maior cidade do estado e também se destaca pelo Distrito Agroindustrial, o DAIA, com dezenas de indústrias farmacêuticas. E também tem o Porto Seco e a base aérea da Força Aérea Brasileira. Essa grande locomotiva no que diz respeito à indústria, à geração de empregos, também é uma grande locomotiva, ou seja, a Anápolis representa o estado de Goiás quando você fala na educação, quando você fala na saúde. E eu estou muito feliz em poder estar a prefeita de Anápolis hoje, ela fazendo 116 anos. E as comemorações pelos 116 anos da cidade não ficam só no desfile. Hoje à noite tem show com as cantoras Maiara e Maraíza, no Arraiana, o maior evento beneficente do estado. Tá preocupado com o que eu vou falar? Quando alguém perguntar o motivo da gente largar, eu vou falar a verdade. Anápolis, a cidade que completa 116 anos, está no coração de quem nasceu e de quem a escolheu para viver. Eu tenho 18 anos que eu moro em Anápolis. É a cidade onde eu passei a amar de coração. Eu fico até emocionada, porque eu amo Anápolis. Tem mais de 40 anos que eu moro nessa cidade. É uma cidade maravilhosa, né, pra gente se viver. Parabéns, Anápolis! Parabéns, Anápolis!